Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa case aqui Essa case é a melhor case que eu já tive Essa case é pica da galáxia Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de falar para vocês Que na descrição do vídeo aqui embaixo Tem o link onde você pode comprar essa case Onde você pode achar vários acessórios que eu tenho feito vídeo para vocês Tem uma lista onde você pode acessar todos esses produtos Então você vai achar lá tudo o que a gente está falando Essa case aqui é diferenciada Essa case aqui não conheço nenhuma case igual a essa até hoje Essa case quando a pessoa chega com uma case dessa Eu sei que ele tem arma cara aqui dentro Porque ninguém vai comprar uma case dessa de bobeira Essa é uma case que quando eu comprei Vai fazer 8 anos que eu comprei essa case aqui 8 anos que ela está ainda nova Nova essa case Quando eu comprei essa case na época eu paguei 350 reais Hoje você vai achar no mercado aí Na faixa de 500 reais ou 600 reais Mas é uma case onde você leva tudo o que você precisa Não falta nada E eu vou mostrar detalhe por detalhe Essa case é feita de hipstop Tipo uma lona Mas é muito resistente a raso É forte, forte mesmo essa case E essa case Ela é toda acolchoada Toda, toda Ela tem Não é acolchoada não Ela tem tipo um Um EVA aqui dentro Ela é como se fosse um EVA mesmo Não é apenas uma espuma Parece que é um Eu não sei que material que é Sei que é um material Só de você apertar assim Você vê que não é espuma Você aperta Onde você apertar aqui Você vai ver que não é espuma É um É um produto que Olha Parece uma placa Parece um Parece um EVA mesmo Tá E ela é acolchoada aqui nas laterais também E ela tem aqui uma divisória Então essa case Ela é feita para transportar Duas armas longas Tá Duas armas de um metro Mais ou menos Um metro e dez Cabe aqui dentro Se eu não me engano Vou mostrar como eu transporto As minhas armas aqui dentro E se você quer saber Quanto mais eu consigo transportar Eu tenho um outro vídeo meu Aqui no YouTube Onde eu levo tudo Tá Eu só vou mostrar como que ela é Ó Ela é de hipstop Né É um material bacana Aqui essas espumas Não é espuma É EVA Ela tem vários bolsos Tem um bolso aqui Tá Um bolso aqui Tem esse sistema aqui Que é chamado sistema de mole Se eu não me engano Tá Onde você pode comprar bolsas pequenas E colocar aqui também fixado Então você pode colocar bolsas aqui Aqui também tem um outro bolso Aqui nessa lateral Que você pode colocar também Esse sistema mole Tem três bolsos grande É grande mesmo Tá Aqui dentro desses bolsos Tem uma divisória Que também você pode separar Os seus produtos aqui dentro Tá Você separa aqui Ela tem esse negócio aqui Que é um Pra você Pra não ficar chacoalhando Você pode apertar Ó Você aperta Esse bolso aqui Mesma coisa Esse aqui é um bolso bem maior Você pode deixar ele mais É Solto pra caber Um produto Uma coisa mais larga Tem esse outro aqui Ó Tá Então é bem sossegado E também tem uma outra parte aqui Que também tem uma colchoada aqui Tem uma colchoada aqui Tem a onde você pode colocar Sua nota fiscal Tem aqui também Outro bolso aqui Tem um outro bolso grande aqui Que você ó Um velto Que você pode colocar aqui Outro aqui Eu acho que isso aqui É pra transportar pistola Tá Você colocar pistola aqui Pistola aqui Ou revólver Mas Cabe duas pistolas Uma pistola aqui Outra aqui Tá Tranquilamente Claro que se você for colocar as duas Carabinas aqui Vai ficar um pouquinho chato Você colocar as duas pistolas Mas cabe Essa case aqui Cabe o que você imaginar E ela é muito resistente Vou mostrar como eu transporto As minhas armas Nessa case Essa aqui é a caçadora mais Ela é bem longa Tá Bem longa mesmo Eu tenho que retirar o supressor Esses aqui são os novos Supressores modulares Que a gente tem Vou colocar aqui Pra não perder Tá Então ela fica um pouquinho Mais curta E além De eu colocar na case Eu coloco na meia Também Tá Eu estou enjoado Com transportar Armas Sabe Eu coloco Ela Bem Meia mesmo Todas minhas armas Quando eu vou transportar Eu coloco em meia Todas 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 Vamos colocar essa outra Essa outra Que cabe sem precisar Tirar Porque essa aqui é uma De 18 polegadas Tá Então você pode colocar Com o supressor Eu geralmente Transporto nessa case Duas armas Mas pra quem tem Uma arma só Você pode colocar Por exemplo Uma arma E colocar também A bomba manual Aqui dentro Que cabe Tranquilo Tá Vou abrir aqui Ok Vou colocar a primeira arma Aqui dentro Essa aqui é a arma Mais longa Que eu tenho De caçadora Ó Coloca aqui Tem essas fitas De velcro Pra você Prender a arma Então a arma Não fica aqui dentro Solta não Tá Ainda ela fica aqui Presa Vem com essa Bolsinha aqui Pra prender o cano Aqui atrás Pra você colocar A Coronha Tá Ó Aqui Você vai Colocar a divisória Olha que legal Isso é muito legal Se você tiver Uma bomba Manual Você pode colocar Aqui dentro Também Mas no meu caso Eu vou colocar Outra arma Tá Isso aqui é Caçador de 18 polegadas E vamos fechar aqui Fechei aqui Olha o bolso grande Que eu falei Pra vocês Bom Aqui estão as duas armas Aqui dentro Ainda assim Tem Essas duas alças Aqui Ó Que você prender Em um nó Você prende aqui Pra dar mais resistência No transporte Ainda Duas alças Aqui Você pode apertar Ó Assim Olha que bacana Se quiser apertar Aqui embaixo Também Você pode apertar Ó Tem essas duas Aqui Ó Tchau 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 Ó, não tava dando pega ali, agora tá dando pega, puxei aqui, ó, cê pode apertar aqui de baixo, pode apertar de cima, as armas não ficam chacoalhando aqui dentro, vem com essa alça aqui também tem vel, ó, pra não machucar a mão, ela tem aqui ó, esses dois, as alças aqui é pra você transportar com uma mochila, porque realmente aqui deve ter mais ou menos uns 10 quilos, né, então, cê tem aqui, cê vai ajustar pra transportar como se fosse uma mochila, e é muito bacana, muito bacana mesmo, ó, coloca aqui pra prender, ok, aqui vem onde cê coloca a identificação, coloca o seu nome, com etiquetinha aqui, né, então tá a case aqui, essa case pra duas carabinas, ok, então, pessoal, aqui estão as duas caçadoras minhas longas, tá, aqui dentro, se você for analisar por preço, uma case dessa custa 500 reais, só que ela transporta duas armas, então, cê divide por duas, dá 250, 250 é como se você fosse comprar uma outra case sozinha, então, se você tem mais de uma arma, vale a pena comprar, assim, uma case dessa, porque você vai transportar as duas junto, com vários acessórios, porque tem muito bolso essa case, e fica mais compacto pra você transportar, ao invés de ficar transportando duas malas, vai transportar uma mala só, né, melhor ainda. É, outra coisa, essa case comigo aqui já faz muitos anos, então, se você dividir 500 reais por, vamos lá, 5 anos, fica barato, tá, fica barato por ser duas armas, e se você tiver a bomba, a bomba fica aqui dentro também, e se você utilizar a meia, fica bem tranquilo, daí que cê não vai ter problema de riscar mesmo, não, então, é uma case super resistente, na minha opinião, é uma case que vale a pena, assim, você ter, e é uma case bem resistente. Gostaria de falar uma coisa pra vocês aqui, lembre-se, que se você ficar algum tempo sem usar, passar um óleozinho no zíper, pro zíper correr mais macio, tá, senão cê vai fazer uma força se exagerar, e pode quebrar o zíper, tá bom? Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo, muito obrigado, e até a próxima!